Dizem-nos que o André levantou o seu drone telecomandado a partir de uma plataforma. A função F é um modelo para a altitude medida a partir do chão em função do tempo, depois da descolagem. Portanto, aqui temos um gráfico que, no fundo, representa a altitude em função do tempo. E depois dizem-nos, marca o ponto no gráfico de F que corresponde a cada uma destas afirmações. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Este aqui é um exercício da plataforma Khan Academy e lá é um pouco mais interativo. Mas, ainda assim, vocês podem pensar um pouco sobre isto e pensem qual dos pontos é que tem a ver com cada uma destas afirmações. Então, a primeira afirmação diz, a altura da plataforma. Bom, reparem no seguinte. O André levantou o drone telecomandado a partir de uma plataforma. Portanto, ele sai a partir de uma certa plataforma. E aqui o tempo. Portanto, aqui temos o gráfico em função do tempo. E o tempo é o tempo depois da descolagem. O que quer dizer que o tempo zero corresponde ao instante em que o drone levanta da plataforma. Portanto, este ponto corresponde aqui a esta situação. O drone, no instante zero, está aqui a 60 metros de altura. O que quer dizer que é essa a altura da plataforma. Se nos perguntarem a que altura é que está a plataforma em relação ao chão, nós podemos responder, está a 60 metros. Depois, temos aqui o ponto 2. A altitude máxima do drone. Bom, o que nós observamos aqui é que, à medida que o tempo passa aqui, a partir do instante zero, o drone vai subindo. A altitude vai aumentando. Até aqui, um ponto onde ele toma o valor máximo. O valor máximo da altitude. Que é aqui neste ponto. Este ponto corresponde ao instante 10 segundos. E corresponde a uma altitude de 80 metros. Portanto, a altura máxima do drone é 80 metros. E, finalmente, temos aqui este ponto 3. Que diz o instante em que o drone aterrou. Bom, vamos supor que ele aterrou no chão. Portanto, ele foi subindo, subindo, até chegar aos 80 metros. E depois foi descendo, descendo, descendo. E aqui, reparem aqui, ele está à altitude zero. E reparem que a altitude aqui é medida a partir do chão. Portanto, aqui é o ponto em que ele aterra. Ele aterra no chão. Este aqui é o ponto em que ele aterra. Ele aterra aos 30 segundos. Portanto, se nos perguntarem qual é que é o instante em que o drone aterrou. Nós podemos dizer, aterrou aos 30 segundos. Bom, e aqui há uma situação curiosa. É que aqui também há um ponto onde esta curva se cruza aqui com este eixo. Portanto, de certa forma, poderia corresponder a um ponto onde o drone também está, digamos, a zero altitude. Ou seja, também está no chão. Bom, mas esta parte aqui, eu acho que esta parte aqui não faz sentido no nosso problema. Porque nós estamos a pensar que ele, no instante zero, ele começa a subir. E, portanto, essencialmente, no nosso problema não acontece nada antes do instante zero. De facto, este problema pode ser modelado aqui com esta parábola. E esta parte da parábola, digamos, que não tem sentido real no nosso problema. Embora faça parte, matematicamente, desta curva, esta parte aqui não faz sentido para o nosso problema real. Portanto, na prática, para este problema, nós devemos nos restringir à situação em que o t é maior ou igual a zero. Portanto, esta parte da parábola.